Um like pra avisar que isso já demorou muito tempo pra fazer e eu quero se inscrever. Recebi um convite. Chega, não. Só não se canal não vou permitir musicar hoje não. Então tchau. Pode vir aqui comigo, por favor? É, claro. Esse cara não tá afim. Ele vai ver o que vai acontecer com ele. Não acredito. Drown Mask, Dinossauro, Mendoim, Nerd, Psycho. Peraí, Psycho Cario... O que eles estão fazendo aqui? Ah, vocês animadores com um sorriso no rosto. Fazer um trabalho pra ganhar monetização e tudo mais. E etc. Com um sorriso no rosto. Mas hoje, meu plano vai ser finalizado. Eu eliminei muitos e outros. Mas hoje, meu plano vai finalizar. Tramando todos vocês em ovos de Páscoa. E assim, irá terminar a sua comunidade. O que tá acontecendo aqui, por favor? Aqui é o banheiro? Miau? A trancha, ele sabe do seu plano. A gente vai te pedir que você não pare pra nós três. Tem razão, tem razão. O Tex tem razão. Viu? Nós três são muito fortes. E você é só um. Mas eu não contei uma coisa. Eu tenho poderes. E vocês vão ser os próximos. Não tão com medo, não? Pode vir. Eu e meus amigos, nós vamos te enfrentar. Amigos? Amigos! Onde é que vocês vão? Você vai ser o próximo. Eu não tenho medo de você. Eu sou o herói. E eu não vou fugir daqui. Porque eu tenho minha dignidade. E tudo... Sai daqui. Gente! O anfitrião quer transformar a gente em ovos de Páscoa. Ele já transformou todo mundo em... É... Em ovos de Páscoa. É... 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 Que mentira! Cadê as provas? Olha que eu sumi. Ele já foi longe demais. E eu achando que eu era baixinho, louco. Ha, 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 ha. É verdade. A gente tem provas. Vem aqui com a gente, galera. Ai, parece que eles enlouqueceram. Mas eu não aceito esse tipo de permissão na minha casa. Então... Sai daqui de dentro. Será que Calisto me... Irão conseguir deter o... Anfitrião, que eu não sei o nome. Será que eu estou sendo pagado por isso? Será que isso é só uma farsa de tudo, Max? Então... É... É... Se inscreve, compartilha com seus amigos e amigas. Porque eu não sei. Mas compartilha. A gente tem mais longas. Tchau, galera! Você não pode... Você não pode...